Nós outros em Brasil conhecemos profundamente o tema do Luz 5, que é um tema imprescindível, mas que eu penso que é que impulsionar em outros países para que o debate seja mais forte, porque é para mim e para todos os partidos dos trabalhadores, se é aqui em Cuba, em Brasil, uma atrocidade. É um ato, para mim, covarde, que há feito as cortes norte-americanas, com companheiros que defendem um país como Cuba, com companheiros que falam de amor, com companheiros que falam de liberdade, sobretudo.